Nas conversas sobre marketing digital, está todo mundo falando e sempre se fala Ah, a minha estratégia de leads teve tantos leads, teve tanto de resultado, como gerar mais leads. Só no Google, por exemplo, são 2.400 buscas mensais para o que são leads. Então vamos resolver isso tudo nesse vídeo, agora, já? Bom, pessoal, sou o Eric aqui da SEMrush. E o que é um lead? A gente pode falar várias coisas, na real, mas para começar, um lead é uma boa oportunidade de negócio para a sua empresa, para o seu site, para o seu serviço. E é uma oportunidade de negócio da qual você já tem algum dado, você já tem alguma informação. No mínimo, o nome e o e-mail desse usuário, para que você possa justamente avançar na estratégia. Mas como é que a gente pode trabalhar esses leads e fazer justamente com que eles avancem entre uma boa oportunidade para um cliente real? Para trabalhar com leads, é muito importante a gente entender o conceito de funil do marketing digital, que consiste em atrair, converter, que é quando ele se transforma em lead de fato, fechar esse lead, ou seja, transformá-lo em cliente, e depois encantar esse cliente para que ele indique ou para que ele seja um cliente recorrente, que compre mais de você. Isso tudo tem a ver com cada um dos estágios do funil de marketing digital. E você precisa fazer com que os seus usuários percorram esse projeto, percorram essa jornada. Então vamos começar com o primeiro estágio, que é o estágio de atração, de descobrimento do seu usuário em relação ao seu produto, ao seu serviço. Nesse momento, ele não é um lead. Esse usuário não é ainda um lead. Você precisa fazer com que ele engaje com o seu conteúdo. Ele pode chegar, por exemplo, através do tráfego orgânico. Ele digitou lá qualquer palavra-chave que tenha a ver com o seu nicho, com os termos que você trabalha, encontrou um bom conteúdo no seu site, se atraiu por essa informação, leu esse blog, leu a sua página, viu que a sua empresa é interessante e foi embora. Não fez mais nada. Uma semana depois, ele fez o mesmo processo porque ele continuou com aquela dúvida, encontrou uma outra dúvida um pouquinho mais detalhada e ficou mais curioso. Por acaso, ele acessou também o seu site ou porque ele viu o quê? Você tinha bom conteúdo na primeira vez e ele logo procurou o seu site. Acessou o seu site e resolveu, então, baixar um e-book, resolveu se registrar no seu site para conseguir mais informações ou mais detalhes ou conseguir até mesmo um orçamento. Nesse momento, então, você converteu. Ele virou um lead. Mas antes da gente avançar para a conversão, viu só como essa pessoa, esse usuário que a gente está exemplificando aqui, se atraiu pelo seu site? Pelo tráfego orgânico, ele digitou uma palavra-chave no Google e encontrou o seu site duas vezes. Você teve uma boa estratégia e ele gostou do seu site, gostou do seu conteúdo. Essa é uma das formas de atração para a geração de leads. Você pode investir em mídia paga, anúncios. Você pode investir em redes sociais ou anúncios em redes sociais. Tudo deve levar para que o seu usuário goste do seu conteúdo publicado nesse estágio mais amplo e atraia-se para o seu site e entregue essas informações, no mínimo, nome e e-mail, para que você possa trabalhar depois que ele se converta. A conversão desse usuário em um lead, ela vai ocorrer basicamente por uma landing page ou um formulário que você vai colocar dentro do seu site em algumas páginas específicas. É importante que esse formulário esteja conectado e entregue algo de valor para o seu usuário. Lembre-se, ele está vindo de um estágio de atração, onde ele viu que o seu conteúdo é bom e vai encontrar essa página, onde ele vai ter o desejo e a confiança de entregar os seus próprios dados para você. Então, trabalhe bem esses dados depois. Enfim, ele vai preencher esse formulário, capriche nesse formulário, evite ter problemas técnicos nesse formulário, seja de uma landing page ou seja de um formulário ao lado de um blog. Isso pode ser para se inscrever na newsletter do seu blog, na newsletter da sua empresa, ou para receber um e-book, um conteúdo mais específico sobre algum assunto, ou porque ele se registrou porque você fez alguma promoção de algum serviço, então ele pode ser sorteado com um período grátis do seu serviço, ou ele pode ganhar um desconto específico, ou você fez uma boa oferta da qual ele se interessou e viu como uma oportunidade. De qualquer modo, ele preencheu alguns dados e se registrou no seu site. Esse é o estágio de conversão. Bom, pessoal, agora você precisa transformar esse usuário, que já é um lead, em um cliente. É a parte de fechar esse negócio, fazer com que ele caminhe essa jornada, entenda mais sobre o seu produto, esclareça suas dúvidas sobre o seu serviço, e tenha confiança em, de fato, comprar o seu produto. Você vai fazer isso com uma nutrição, a nutrir esse usuário com boa informação, seja através de artigos, artigos mais densos, artigos mais específicos, que irão conectar ele com esse estágio, ou até mesmo através de e-mails. Você envia e-mails para esse usuário, que entregou esse contato para você, mas lembre-se, por favor, entregue e-mails de uma cadência interessante, não atolha a caixa de entrada desse usuário, adapte-se às características do seu público-alvo e da sua persona, envia e-mails de acordo com a rotina dele, envia e-mails que sejam, de fato, úteis para a estratégia, para o desejo daquele usuário. Entregue boa informação, e sempre algum link que permita com que ele, ao ler o e-mail, encontre ainda mais detalhes e informações sobre o seu produto ou seu serviço. Você também pode fazer outras estratégias de nutrição, para fazer com que o seu usuário avance e se torne um cliente. promova webinars ou vídeos ou conteúdos específicos para esse estágio, específicos para essa base, filtre essa base de leads que você tem por algumas características específicas, por exemplo, interessado em determinado produto, e faça um conteúdo específico para esse grupo, ajudando eles a esclarecer. Coloque um especialista da sua empresa para responder as perguntas mais frequentes sobre esse produto e mande para esse usuário, ou promova um webinar, um conteúdo em vídeo, desse especialista da sua empresa, respondendo essas mesmas perguntas. Ajude o seu usuário a entender e confiar mais no seu produto ou serviço, para que ele, de fato, feche o negócio e se torne um cliente. Nesse ponto, há duas ciclas bastante específicas, que também são muito usadas dentro do marketing digital, e nessa conexão com o departamento de vendas, ou com a venda em si, que é MQL e SQL. É Marketing Qualified Leads e Sales Qualified Leads. É interessante você usar isso para classificar esse grupo de leads. Um MQL é um usuário que já está na sua base, que já engajou com alguns conteúdos, mas que ainda tem algumas dúvidas, alguns problemas para resolver. Ou seja, é um usuário que vale a pena receber atenção e ser trabalhado pela equipe de marketing, com mais nutrição, com mais conteúdo, com mais informação, para que ele se torne exatamente um SQL. Nesse estágio, um SQL é aquele lead que já está praticamente pronto para receber uma oferta do seu negócio, do seu serviço, ou receber uma ligação, um contato direto do seu departamento de vendas. Ele já esclareceu as dúvidas, você já percebeu que ele está tão engajado com o seu conteúdo que ele está praticamente pronto para fechar negócio e comprar. Essa é a hora que o seu departamento de vendas ou através de uma boa comunicação, você deve entregar uma boa oferta para esse usuário. Nesse momento, ele tem grande chance de comprar. E claro, não esqueça também de encontrar dentro da sua base aqueles leads que não fizeram absolutamente nada, se registraram e nunca mais engajaram com o seu conteúdo, nunca mais acessaram o seu site, nunca mais abriram o e-mail. Esses leads devem ser descartados, porque eles só atrapalham a sua estratégia e atrapalham também as suas métricas de inbound marketing, de estratégia de leads. Bom, pessoal, o último estágio é o encantamento. O seu usuário já comprou de você, já viu que o seu produto é legal, vamos considerar que você tem um bom produto, essa é a premissa de um bom negócio, então agora é a hora de encantar esse usuário. E como você pode fazer isso? Partindo da premissa que você entregou um bom produto ou um bom serviço. É, mandar uma mensagem, se comunicar com ele, pedindo um feedback, pedindo o que você pode melhorar, pedindo uma avaliação de uma forma interessante, num canal que seja eficiente, pode ser WhatsApp, pode ser por e-mail. É oferecendo para ele um desconto ou uma oferta para comprar um segundo serviço, comprar um segundo produto. É também fazendo algum incentivo para que ele indique os seus serviços, comente no Google My Business, comente no seu site, deixe algum review para mostrar que o seu produto é relevante e dê algum benefício para ele nessa indicação. Você pode, inclusive, montar um projeto inteiro de indicações, onde os seus clientes que mais indicam ganham alguns benefícios recorrentes para continuar consumindo os seus negócios. Entregue um bom atendimento. Um ótimo jeito também de encantar é se mostrar sempre disponível para qualquer dúvida que o seu usuário possa ter em relação ao seu serviço e ao seu produto. Um bom atendimento. Não tem muito mistério em relação a isso. E antes de a gente fechar, vamos só passar rapidão por algumas métricas de leads que têm a ver com a estratégia de geração de leads que são super importantes. Claro, total de leads gerados em determinado período. Um número super relevante e se esse número, por exemplo, for muito alto e também o número de leads descartados no futuro, em dois ou três meses, que não viraram nem MQL nem SQL, for também alto, significa que o seu total de leads gerados não está sendo eficiente. por mais que seja um número alto, você está focando numa audiência que não é interessante para o seu negócio. Então, reveja a sua estratégia de geração e atração de leads porque os leads que vocês estão gerando não estão virando negócios. Taxa de conversão ou lead conversion rate. E aí tem alguns pontos bem interessantes porque a taxa de conversão ela pode ser calculada em cada um dos estágios. O primeiro ponto da taxa de conversão é quantos usuários, quantos visitantes você tem no seu site, não tem dentro do seu projeto e quanto por cento deles se tornam leads. Quanto por cento deles convertem nas suas landpages e nos seus formulários. Esse é um percentual bem interessante. Novamente, quanto melhor for esse percentual significa que a sua audiência está qualificada e você deve trabalhar com isso, construção de persona, público-alvo. Essa é uma taxa de conversão importante. Depois, é bem interessante e importante calcular a taxa de conversão entre os leads que já estão na sua base para quantos se tornam clientes. A taxa de conversão para clientes ou quantos deles se tornam MQLs ou SQLs segundo as classificações que a gente falou. Isso significa que você está nutrindo bem ou não os seus leads, fazendo com que eles avancem na jornada à medida que eles se registraram dentro do seu site. Então, a taxa de conversão é super importante. Pegue o total de leads gerados e avalie o quanto deles se tornaram MQLs, SQLs ou clientes. E uma métrica que envolve dinheiro de fato é o CPL, custo por lead. Isso tem a ver com a atração, com o estágio de atração até a conversão desse lead para a sua base. Você precisa saber o quanto você gasta para atrair novas oportunidades, mídia paga, o quanto você gasta na sua estratégia de SEO, de conteúdo, o quanto você gasta nos anúncios, nas redes sociais, o quanto você gasta para manter essas atividades. Tudo isso é custo. E quantos leads você gera? Lembra do total de leads? Você pega esse custo, divide pelo número de leads e você vai saber qual é o custo médio, o CPL, para cada lead gerado. Se esse número for muito alto, problema. Se esse número for baixo, razoável. Mas mesmo que esse número seja alto, se muitos deles se tornam clientes e o seu produto tem um custo alto, é relevante, faz sentido. o custo do CPL tem que ter relação com o custo do seu produto, com o ticket médio do seu produto. Isso vai dizer se ele é alto ou não. Então avalie quanto você gasta para conseguir um lead. Porque quanto mais você gasta, melhor tem que ser a sua taxa de conversão nos outros estágios para de fato tornar esse lead um cliente. Bom pessoal, acho que a gente entendeu o que é lead, os estágios que esses leads trabalham dentro do seu funil de marketing digital e ainda algumas métricas para você monitorar a sua estratégia de leads. E agora, quer saber como conseguir bons leads para o seu negócio? Esse vídeo aqui vai explicar técnicas de SEO para você aplicar e SEO, um bom conteúdo, performando bem no Google, é uma das melhores estratégias de geração de lead. Ela é a longo prazo, médio e longo prazo, mas os resultados são excelentes. Um grande abraço, eu vou ficando por aqui, até a próxima.